Às vezes a gente escolhe uns temas aqui para os vídeos que, no final das contas, vão fazer mais sentido no futuro. E logo no começo dessa janela, dessa janela não, dessa data FIFA, porque aconteceu tanta coisa que a gente acha que foi uma janela de transferência inteira que é um mês, mas não, foi só uma semana de data FIFA, eu falei que o Atlético tinha que buscar uma nova versão da maneira que ele estava jogando, da maneira que ele estava se comportando, da maneira que os jogadores vinham entrando em campo, e era muito pensando no trabalho do Paulo Turra, tentando acreditar que o trabalho do Paulo Turra ainda teria alguma margem para a melhora, pensando que o trabalho do Paulo Turra ainda poderia ter uma margem de crescimento. Só que assim, tudo virou de cabeça para baixo. A gente falou de um novo Atlético num contexto, só que realmente vai ser um novo Atlético na parte mais ampla da palavra, porque, do termo, né, novo Atlético, não é uma palavra só do termo, porque se tu para para pensar, a gente pode perder jogadores importantes, a gente tem a volta de jogadores importantes, a gente tem uma mudança principalmente na comissão técnica. E é nessa mudança na comissão técnica que me deixa muito curioso para entender como o Atlético vai se comportar, por exemplo, nesse retorno dos jogos contra o São Paulo, o impacto que isso vai causar na equipe, mas a gente tem algumas informações de bastidores sobre a situação de hoje no clube, dos treinamentos, do dia a dia. E a informação que a gente tem é que o clima melhorou muito, a informação que a gente tem é que já existe uma nova tentativa numa nova maneira de se jogar. Então, assim, o que esperar desse Atlético sem Filipão e sem Paulo Turra? Foi um livramento? Dá para afirmar isso? O Atlético vai crescer na temporada? Lembrando que a gente está num momento sensível em outras várias questões. Bento, Vitor Roque, sabe? Jogadores que podem deixar o clube fazer uma falta muito grande. Então, assim, dá para se dizer que o Atlético está buscando uma reconstrução fundamental num momento muito importante da temporada e num momento onde a gente também pode constatar que se tinha muito pouco. Eu acho que esse que é um fator interessante para a gente levar em consideração. Ah, mas, pô, vai se reconstruir, vai ignorar tudo que vinha sendo feito? A pergunta é, o que vinha sendo feito em termos táticos? O que vinha sendo feito em termos coletivos? Os resultados podem até ser bons. Eu estava vendo hoje o podcast do Denilson, Denilson e do Chico Garcia, e era o Júnior Moraes o entrevistado. Aí o Denilson perguntou sobre o Vitor Pereira, que foi o treinador do Corinthians na temporada passada. E o Júnior Moraes, ele falou algo que eu acredito muito que acontece hoje no Atlético. O Júnior Moraes falou o seguinte, cara, a gente não gostava do treinamento dele, a gente não gostava das entrevistas dele, a gente não gostava do comportamento dele, mas era um grupo extremamente competitivo que gostava muito de competir, gostava muito de brigar por algo grande dentro das competições. E eu acho que da mesma forma que a gente pode falar do Corinthians do ano passado, eu acho que dá para englobar o Atlético nesse cenário. Um Atlético que sempre se propôs a competir, um Atlético que sempre se propôs a ser grande nas competições, mas não tinha conteúdo, não tinha sustentação, e não tinha também o mais importante, que era a aprovação dos jogadores. Era muito claro, e assim, não precisava saber de bastidores, a gente por acaso tem algumas informações, mas não precisava mergulhar nos bastidores, para entender como os jogadores estavam insatisfeitos. Insatisfeitos em serem claramente sub-aproveitados, insatisfeitos em ficarem correndo atrás dos adversários o tempo todo, insatisfeitos em entenderem que a maneira que o Atlético jogava a bola não era a melhor maneira para o Atlético alcançar os objetivos na temporada. Porque ano passado, quando o Filipão chegou, o que que impactou muito? Impactou muito o discurso? Impactou muito a oportunidade de trabalhar com o Filipão? Impactou muito a oportunidade de trabalhar com o Penta, campeão mundial? Só que isso tem um limite, isso tem uma data de validade. E a data de validade foi chegando tanto para o trabalho do Filipão, quanto para o trabalho do Turra. Em algum momento existiu uma expectativa de mudança em relação ao trabalho do Turra, que poderia apresentar algo diferente do trabalho do Filipão? Sim. Mas não se provou. Esse que foi o grande problema. Até caminhou de alguma forma no campeonato estadual, mas depois voltou a regredir. Nesse primeiro momento, nesses dias de treinamento, o ambiente está muito bom. Isso é uma informação que eu tenho. Os treinos vêm sendo mais disputados, os treinos vêm sendo mais empolgantes para os jogadores. Eu acho que esse já é um belíssimo primeiro sinal para uma melhora. Porque o que incomodava muito quando o Turra e o Filipão estavam aqui? A falta de perspectiva futura. O Atlético jogava de uma forma e não tinha nem a proposta de se jogar diferente. O Atlético jogava de uma forma que desagradava todo mundo e pronto, acabou era aquilo. Só que agora, pode ser num momento sensível da temporada. Num momento importante para todas as competições. Mas se vê uma tentativa de fazer algo novo e fazer algo melhor e fazer algo com mais encaixe na característica dos jogadores. Por isso que está todo mundo feliz. Por isso que está todo mundo empolgado. Não é que os jogadores não gostavam de trabalhar. Não é que os jogadores eram preguiçosos. Mas quando você vê o barco indo para um caminho e vê que é um precipício, você naturalmente vai ficar desmotivado porque a gente vai continuar rimando aqui. E o Atlético estava indo para o precipício. Esse precipício ia chegar. O Atlético estava adiando esse precipício, mas esse precipício iria chegar. O que seria a iminente eliminação na Libertadores. A iminente eliminação na Copa do Brasil e um campeonato brasileiro longe das primeiras posições. Porque jogando da maneira que o Atlético estava jogando era natural. Agora significa que o Atlético vai ser campeão de tudo? Não significa que o Atlético vai ser campeão de tudo. Mas quando você vê esse barco que estava caminhando para o precipício começar a dar meia volta e começar a ir no caminho certo, eu acho que gera essa empolgação, gera essa felicidade. Os jogadores vão para o treino mais felizes. Quantas vezes, cara, depois de derrota do Atlético eu não escutava? Cara, vai falar o que para os jogadores? Os jogadores já chegam putos no jogo por tudo que vem acontecendo na semana de treino. Agora esse ambiente potencializa. Esse ambiente valoriza o bom time que o Atlético tem. Ah, Thiago, mas o Atlético pode perder Bento e pode perder Vitor Roque? Pode. Mas a partir do momento que perde Bento e Vitor Roque, mas os outros 30 estão mais felizes, estão correndo mais, estão mais dispostos, estão confiando mais na maneira de se jogar, talvez você consiga equilibrar. Ah, você perdeu aqui, mas você potencializou muita gente aqui. E é isso que eu acredito. Tanto nessa questão do anímico, do ambiente, da maneira de se jogar, quanto da questão que eu considero a mais importante, que é a questão do modelo de jogo. Era um modelo de jogo, eu não vou nem falar retranqueiro, covarde, esse tipo de situação, mas era um modelo de jogo incompatível com os jogadores que a gente tem. Era um modelo de jogo incompatível com o Vitor Roque, era um modelo de jogo incompatível com o Fernandinho, incompatível com o Terence, incompatível com o Vitor Bueno, incompatível com vários outros, com o Kelvin, com a Zaga. Então, assim, estava todo mundo desconfortável em algo que era muito claro. Aquela maneira de se jogar era desconfortável para a torcida e era principalmente desconfortável para os jogadores, porque os jogadores, eles se olhavam e falavam, puta, velho, mas será que isso vai dar certo? Será que é essa maneira aqui que a gente tem que jogar? Então, assim, quanto São Paulo, eu tenho uma expectativa de ver um time mais solto, um time mais leve. E não leve de vários jogadores velozes, mas com mais fluidez, as coisas acontecendo melhor, o meio campo encontrando ataque melhor, a gente marcando melhor. E, assim, eu já espero um impacto inicial muito pela questão do ambiente. Mas, óbvio, que conceitos táticos a gente precisa levar um pouquinho mais em consideração que requer tempo. Filipão e Toro não vão deixar saudade, cara. A campanha na Libertadores de 2022 foi histórica, a campanha na Libertadores de 2022 foi grandiosíssima, mas o sentimento, pelo menos, que eu tenho é que Filipão e Toro não vão deixar saudade e fica uma expectativa, assim, de qualquer um que chegue vai fazer melhor. Qualquer um que chegue vai fazer melhor que o Toro, qualquer um que chegue vai fazer melhor que o Filipão, qualquer um que chegue vai entregar algo mais perto do que o torcedor do Atlético acredita ser o mínimo. Porque eu lembro de momentos de bons resultados, mas a sensação, ela era tão desgastante que o torcedor não conseguiu nem comemorar. Me lembra muito a classificação contra o Botafogo. Que foi um pânico os 90 minutos. A gente se classificou nos pênaltis, mas foi um pânico os 90 minutos. O torcedor saiu completamente puto do jogo. Enfim, rapaziada, expectativa de melhora, expectativa de crescimento, expectativa de ver esse bom ambiente, essas ideias, levando o Atlético para um lugar melhor. expectativa no Wesley, expectativa nesse grupo que eu acho muito bom. Estou muito ansioso para esse jogo contra o São Paulo. É amanhã, mas a ansiedade já nasce porque talvez seja a virada de chave que a gente precisava. Talvez seja o fator novo que a gente precisava. Talvez seja o fator novo que faça o Atlético dar esse sprint final de temporada da melhor maneira possível. E esse sprint final de temporada é muito necessário. Muito necessário para o mais importante, que é conquistar os principais objetivos, títulos, vagas nas principais competições. O Campeonato Paranense foi conquistado. Obrigado, Turra. Obrigado, Filipão. Mas agora chegou a hora de algo maior. E não vou falar que eu vejo o Atlético campeão nessa temporada, mas eu também não duvido. É o que eu sempre falo para vocês. Duvidar desse Atlético é um erro brutal. Brutal de verdade. Obrigado. Vamos lá.